Boa noite, seu presidente, aos demais que acompanham a mesa, novos colegas vereadores, à imprensa vereadora, à imprensa escrita e falada, quero comentar a todos, seja Samuel e também o moço que está aqui presente, Toninho, diretor da ICAN-TV, que presta toda a cobertura de informação nesta casa, à sua equipe, aos funcionários desta casa, àqueles que estão nos acompanhando pela internet, pelo YouTube também, pela Rádio Cacique, que muitos irão ouvir no dia da manhã. Sejam todos bem-vindos à sessão camarária. Se eu gostaria de parabenizar ao novo vereador Tambuzinho pela homenagem prestada ao professor Mil, revelante aos dias dos professores, parabéns a todos os professores, e sabemos que é uma categoria, uma profissão que deveria ser a mais valorizada, porque todos passam pela mão de um professor para ser qualquer coisa dessa vida, existe um professor na sua ponta. infelizmente, o nosso estado, o nosso país, nosso município, em todos os lugares, não existe aquela valorização que deveria ter para como professor. O professor que passa o seu tempo, o maior tempo, na dedicação da sua chamada, da sua vocação, preparando aula, preparando tudo para instruir a criança para o dia da manhã. Então, quero parabenizar, através do professor Mil, todos os professores da rede pública, todos os professores também da rede particular, aqueles distantes que estão nos assistindo neste momento, em nível de país, que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês, que possa ter graça, força, a todos os professores e professoras que têm feito a diferença no nosso mundo tão conturbado, tão difícil que estamos vivendo. Que Deus possa o abençoar de uma forma maravilhosa. Outro assunto, porém, a respeito de parabenizar também, tivemos neste sábado, realizado pelo evento beneficente Bairro Morar do Sol, pelos organizadores Marcos, também o Nelinho, o Cleiton, Adriano, a Sibeli, a Neuza, Thaís, Vitória e Kelly, realizaram um brilhante evento sobre o Dia das Crianças no bairro do Mar do Sol, utilizando ali o Parque Ecológico. Então, agradeço ao secretário Murilo, também a Jusceli e o Cabral, que deu apoio. O Cabral solicitaram um caminhão-pipa e foi enviado para o Parque Ecológico de um caminhão-pipa, no qual a Criançada fez festa com aquela ducha de água ali no bairro, no evento. Então, parabéns aí ao Cabral, também a Jusceli e ao secretário Murilo, pelo apoio que deram para a realização deste evento. Foi um evento simples, foram não ter um apoio maior, mas ali puderam trazer alegria para muitas crianças naquele local. É o quarto ano que aquela organização se faz ali no bairro Mara do Sol. E até irei solicitar essa casa que envia a eles em uma moção de aplausos por essa dedicação que eles têm todos os anos aí para realizar este evento em comemoração ali do aniversário ao Dia das Crianças. Então, quero parabenizar toda essa equipe e que eles possam continuar nessa força, nesse vigor, aí trazendo esta alegria, esta emoção para todas as crianças. Evento qual, Sr. Presidente? Deveria ser realizado também pelo próprio município. Eu acredito que ficaria um custo zero, até mesmo com o apoio de empresas, a qual sempre, acredito, sempre tem empresa que está disposta a ajudar. Mas, infelizmente, a gente não vê uma preocupação do Executivo a este respeito. A não ser quando se trata em período eleitoral, que até no parque ecológico ali, a gente apreciou ali mais de 5 mil pessoas, até mesmo realizado pelo prefeito Rodrigo, quanto outros prefeitos anteriores, que utilizaram o parque ecológico simplesmente para um evento, possamos dizer assim, político, mas que deveriam ser realizados. Tem um bingo ali que mora próximo, conhece muito bem a estrutura daquele parque, que deveriam ter um investimento naquele parque, no aspecto da cultura da nossa cidade. E um evento como este, um evento que deveria, a prefeitura, realizar um evento com as crianças, inclusive tinha um pai de família com seu filho, que ele procurou um local de evento na cidade e não achou nada, foi na praça, não achou nada, foi para o parque e se divertiu com a criança. O morador aqui da Vila Balã, apesar que conheço essa pessoa, estava ele, a sua esposa e o filho. E ficou o tempo todo lá, até que terminou ali o evento, curtindo aquele evento realizado pelos moradores do bairro Mora do Sol, pelo apoio, evento beneficente, bairro Mora do Sol. Mas um evento que deveria ser realizado pela própria prefeitura. Eu acredito que estaria alcançando um número maior de crianças, enquanto as crianças aí, se a empresa não preparou alguma coisa, ou as escolas, as crianças passarem sem um evento nesse dia tão especial. Então, eu gostaria de chamar a atenção ao prefeito, ao secretário, que são responsáveis, que poderiam se unir nessas datas comemorativas, realizar eventos no parque ecológico. Parque ecológico para esse fim, mas infelizmente está abandonado, abandonado mesmo, inclusive até as ruas. Eu quero solicitar o apoio aí, cobrar providência aí da secretaria responsável para que faça a manutenção das ruas ali dentro do parque ecológico. Até para andar está difícil, porque existem muitos buracos ali naquele local que tem que ter um reparo com frequência, para que toda a população possa usar com tranquilidade aquele espaço que é propício para a caminhada, propício para a hora de lazer, para a população capivariana. Então, eu gostaria de parabenizar ali todos esses nomes que já citei e que essa casa também envie a eles aí uma moção de aplauso para que possa, através disso, estimular a mais este evento tão importante que eles realizam todos os anos ali no bairro Morado do Sol. Também sobre homenagens, senhor presidente, eu gostaria também de comentar que no dia 10 de outubro foi comemorado o Dia dos Condutores de Ambulância. Em nome do Elias Santana, que é motorista ali da Ambulância da Santa Casa, eu quero parabenizar todos os motoristas, todos os condutores de ambulância, a gente sabe da dedicação, do carinho e também do preparo, porque o motorista de ambulância é muito mais do que qualquer outro motorista que transporta devido ao preparo que essa pessoa tem e as qualificações que tem que ter para ser um condutor de ambulância. Então, existe aí uma lei federal, no qual estabelece o dia 10 de outubro, o qual é para ser comemorado ao dia do condutor ali de ambulâncias, condutoras de ambulância. Então, quero também, estarei vendo também com a Secretaria Geral desta Casa sobre a moção aí para esses condutoras de ambulância do nosso município. Outro assunto também, se eu gostaria de agradecer e também, ao mesmo tempo, pedir até mesmo uma divulgação maior, no aspecto de educação, de educação com a população. Hoje, existem muitos terrenos vazios, terrenos baldios, no caso, onde muitos cidadãos, infelizmente, têm jogado entulhos, às vezes, ficam mais longe o local que ele leva neste terreno do que fosse para levar no próprio ecopontos. Essa semana, tive uma cobrança do bairro Morar do Sol, ali da rua... Fugiu o nome da rua aqui, é uma rua do Morar do Sol, mas estarei fazendo uma indicação para esta rua. É a terceira rua depois da Casa do Binga. Acho que é a terceira mesmo, terceira rua, mas estarei passando para a Secretaria fazer uma indicação, no qual existem três, quase que dois ou três terrenos de esquina ali vazios, e pessoas saindo de carro, pessoas de longe, vai lá e termina jogando entulhos naquele local. E um dos moradores foi e chamou a atenção daquele cidadão que estava com o veículo, fazendo despejo, descarte de matéria-prima lá, de telha e outras coisas mais lá, chamou a atenção, ele ficou bravo, disse, é um cara chato, não sei o quê. Aí ele respondeu, eu sou chato, mas sou uma pessoa limpa, eu não faço isso na sua rua, vai jogar na sua rua. Então, já solicitei para o Sérgio para que seja colocada lá uma placa proibida de jogar lixo, até o cidadão que pediu, para que ele possa ter mais força para cobrar providência, para cobrar daquelas pessoas que estão usando aquele local como descarte. E, aproveitando esse momento, agradecer aí o Sérgio, que é conhecido como Sérgio, também o Diogo e a Natália, que está fazendo um brilhante trabalho de conscientização, colocando essas placas proibidas de jogar lixo. E também peço aí que, até através da sua secretaria, da sua diretoria, se tem como fazer uma campanha, uma divulgação de campanha, de conscientização a essas pessoas, de jogar no lugar certo, jogar o lixo no seu devido lugar. Apesar que nós temos só dois ecopontos, que é um no Castellani e outro ali no Sgariboldi, mas, para quem está jogando, indo longe para jogar, acho que não custa estender um pouco mais e jogar ali nesse lugar certo para o descarte. Inclusive, até esse cidadão que nos pediu, ele disse, olha Nelson, eu tenho visto em Túlio, jogado até mesmo na avenida, na rua, ou seja, na estrada Canela Forte. Está muito além do ecopontos. A pessoa coloca no carro e vai jogar na estrada. Ao invés de jogar no próprio local. Então, acredito que deveria, apesar que se trata um pouco de educação, de educação para com a pessoa, porque, refiro até mesmo quando os caminhões faziam... Mais um minuto para encerrar. Já encerra, senhor presidente. Fazia ali a limpeza nas ruas. Duas horas depois, estavam todos os entulhos jogados. Então, as pegas um pouco mais a respeito da parte de educação, mas, muitas vezes, falta também a própria prefeitura fazer um incentivo de conscientização e solicitando para que possa houver mais uma conscientização diante da população. E, para finalizar, eu quero solicitar, vou pedir agora ao vice-prefeito, porque falar com o prefeito e secretária está tão difícil, difícil para se resolver, mas quero solicitar ao vice-prefeito, o Vitão, que possa tomar providência. O Vitão, que está muito ligado também na área da saúde, é o vice-prefeito e tem feito um excelente trabalho no nosso município, mas quero pedir, dessa vez, ao Vitro, Vitro Hugo Rigome, vice-presidente, vice-prefeito dessa cidade, que possa tomar as providências a respeito dos reagentes. São pessoas que estão até hoje, senhor presidente, por incrível que pareça, sem poder fazer exames por falta de reagentes. Pessoas delas aí que estão deixando de comprar medicamentos para pagar exames. Pessoas que estão aí sem poder fazer o exame porque não tem de onde tirar, porque o pouco que recebe já fica na conta de pagamento de remédios, porque também não encontra na farmácia para receber. Então, gostaria de pedir esse apoio ao vice-presidente, ao vice-prefeito da cidade, o Vitão, para que possa, junto com a secretária, tomar as providências sobre a compra dos reagentes no ponto de saúde do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa aí já estar pulando o meu minuto. Deus abençoe a todos e uma ótima noite.